Oi, meus amores! E agora? Esse é o lançamento da nova música de um cara super talentoso. Começando lisa, leve e solta. Ao meu lado, quem, meu amor? Vagini Matias! Eu pensei que você ia cantar, e agora... Não, daqui a pouco. Vocês vão ver no palco, ao vivo, coisa linda. Eu gostei, né? Sugestivo demais, né? Lisa, leve e solta. E solta. Coisa boa demais. Não, mas eu já tô soltíssima aqui no seu camarim, que tá muito chique. Igual o Zé Tô em Boca de Banguela. É sempre assim, muito chique, seu camarim? Olha isso, gente. Morra! Olha isso. Olha que lindo. Estou fazendo esse lançamento nessa casa maravilhosa, Santa Matilde, onde todos os donos, enfim, promotores da casa me concederam esse espaço. Eu tô muito feliz, porque hoje nós vamos reunir, assim, além de vários artistas, né? Além de muitos ícones da música brasileira, eu estou juntando também hoje muitos amigos da música, né? Que a música me deu de presente. Então, isso pra mim hoje tá sendo mega importante. Pessoas que fazem história e fizeram história pra tua vida também. Que fizeram histórias, continuam fazendo histórias paralelamente. E hoje eu vou receber um monte de gente aqui, eu tô muito feliz. Show ao vivo com banda, casa linda, camarim lindo, você lindo, eu lindo, tudo de prato, parecendo um surfista prateado, pronto. Falar daqui a pouco de um amigo meu aí. Agora me diga uma coisa, Wagner. Foi sempre tudo muito fácil, assim ou não? Oh, meu Deus do céu. Até agora não está sendo. Até hoje, eu acho que nada, acho não. Eu tenho certeza que na vida, o que acontece, Lisa? Eu tenho uma ideologia de vida muito... Hoje eu tenho uma esposa que me ajuda, que me empresaria, tudo. Mas a vida inteira sempre foi muito difícil pra mim, né? A gente que sai do gueto, a gente que sai da zona leste, independente de ser zona leste ou sul, norte ou oeste, a gente que é pobre, que não tem ali um escafe bacana, que não tem um respaldo de uma família, de um empresário, a gente é a boca. Você é daqui de São Paulo? Eu sou de São Paulo, zona leste de São Paulo. Da zona, você nasceu onde? Eu nasci em Hermelino Mataraz, nasci na Penha, no Hospital da Penha. E morei anos em Hermelino Mataraz, falo com muito orgulho. Uma vez, inclusive, tem até uma história muito legal. Nós fomos fazer Planeta Xuxa, a música estava estourada, estourada, explodida. Qual foi a música? É beijando. Gostoso é fazer amor, beijando. E a música estava explodida, estava na novela e tudo mais. E aí, o meu grupo, Gamação, eram todos da Zona Norte. Tinha uma galerinha já com um poder aquisitivo um pouquinho melhor já do que o meu. Então, um era da Zona Norte, um era da Casa Verde, outro era da Lapa City, outro era da... Enfim. Aí eu... E você mora onde? Aí o cara falou, não, fala aqui. Falei, não, eu sou da Zona Norte e Hermelino Mataraz. Com muito orgulho. Com muito orgulho. E no outro dia, eu estava tomando um café na padaria, no meu bairro, e todo mundo falou, cara, o que você fez foi sensacional. Porque o que acontece? Você está numa Globo, você está numa Xuxa, você está num lugar que o planeta Terra está te vendo. Você vai falar que você mora num lugar... Top, não é? Top, aqui. Então, eu sempre tive essa autenticidade, que eu acho que é importante no mundo da música ou no mundo de qualquer profissão. Eu acho que você tem que ter autenticidade. Sim. E a música sempre esteve enraizada em você? Na verdade... Desde criança. Na verdade, a música sempre esteve enraizada comigo de várias formas. Eu sou formado em teatro e dança. Inclusive, o MC Dentinho, que saiu daqui quase agora, nós tivemos um trabalho há muitos e muitos anos atrás. Ele é da linha do funk. E ele sabe que nessa época eu já estava ajudando, fazendo back vocal, porque eu sempre estive envolvido na música. Mas a minha carreira começou na dança. Eu fui dançarino de um monte de artistas. Eu fui dançarino da Débora Blandor, eu fui dançarino da Patrícia Marques, eu fui dançarino de vários artistas. Só mulher gata, né? Só mulher feia. Pegou alguma delas? Peguei todas. Claro que não, né? Olha, a Luciana Vendramini era esposa do Paulo Ricardo. Linda. Linda, linda. Entendeu? E outra? Até hoje, gata. Linda. Linda, a Patrícia Marques, eu acho que ela casou depois, eu acho que com o próprio empresário, se eu não me engano. Tem essa coisa, né? Do cantor, né? Caça com o empresário. Olha. Algo em comum com você, né? É, muito em comum. Hoje eu sou casado com a minha empresária. Mas olha aqui, a nossa história foi... Ao contrário. Ao contrário. A gente primeiro, nós nos conhecemos e depois que teve essa aquisição toda de vamos trabalhar junto, que a gente junta a fome com a vontade de comer. E tá sendo muito legal, porque a gente tem essa flexibilidade e essa individualidade. A gente sabe separar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E pronto, acabou. Entendeu? Agora, e aí vamos voltar um pouquinho lá atrás. Vamos. Vamos. E pequenininho, você é filho único? Não, meu Deus. São quantos minutos? Você acha que hipop tem filho único? Não sei. Não sei. Ó, filho de pobre aqui, rapaz. Nossa, a televisão não tinha nem imagem. A gente tinha que pôr aquele negócio colorido na frente pra poder ver que era colorido. Rapaz, é só em eco de noite. É mesmo? São seis irmãos comigo, sete. Nossa, e todos da música. Olha só. Seis irmãos não muito contentes. Minha mãe foi lá e adotou mais um. Ótimo, maravilhosa. Olha isso, que coragem. Maravilhosa. Então somos em sete irmãos e ninguém era da música. Ninguém era da música. Você perguntou se eram todos da música. Ninguém. Ninguém. Nem familiar, nem tio, nem tia, nem vô, nem vô, nem ninguém. Ela tem orgulho de você? Poxa, olha, minha mãe tá lá em cima. Eu tenho certeza que ela tem muito. Muito. Eu consegui dar um presente pra minha mãe, que foi levar ela no Dia das Mães. Não vou chorar, não vou, não vou. No SBT, no programa da Carla Pérez. Você lembra que a Carla Pérez tinha um programa? Canta e dança. Canta e dança. E ela fez uma surpresa pra mim nesse dia, no Dia das Mães. Que lindo, né? Eu pude provar pra ela que todo sonho, independente da distância e da ausência, jamais vai fazer extinguir o que você sente, o que você quer, o que você luta. Eu acho que quando você acredita naquilo que você faz, eu acho que não existe fronteira, não tem barreira nenhuma. E você acha que ela tá sempre te ajudando assim? Sempre. Hoje, espiritualmente, sim. Porque eu tive como provar pra ela, de certa forma, que eu acreditei num sonho e eu consegui mostrar pra ela esse sonho. Porque eu acho que toda a virtude, aliás, toda dúvida dos pais, do artista, ou da atriz, ou do dançarino, é aquela coisa. Ah, meu filho, você podia arrumar um emprego. Mas, gente, música é emprego. É. O ator... Mas é que é uma vida muito difícil. É muito. Você tem que ter muita sorte. É. Quando você entra num grupo muito bacana, que já está consolidado, ou quando você faz uma música que estoura no Brasil todo e no mundo, e as pessoas ficam enlouquecidas com aquilo, você faz a tua vida em questão de meses, né? Ou dias. Ou dias, né? Eu lembro que quando a gente colocou... Isso se não for enrolado por empresários. É. Que é um problema sério também. Infelizmente, acontece também. Eu já escutei muitas histórias de pessoas que se emocionaram. Ah, inúmeras. Que foram enganadas, né? Inúmeras, inúmeras. Em número de empresários, né? Inclusive, tem uma história muito legal, que é a nossa música Beijando. Ela entrou na rádio, assim, umas duas, três semanas que a música estava tocando. E o público escolheu essa... E o público escolheu a música. Então, foi, de certa forma, uma explosão muito rápida, assim. O cometa ralei. Igual o Gamação? É. Foi. Cara, de verdade. O Gamação foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu tinha vindo de um grupo chamado Badabauê. Sim. Que daqui a pouco a gente vai falar da Helena de Lima e tudo mais. Que é minha madrinha até hoje. E aí eu fiquei 15 anos nesse grupo. Onde eu fiz um sucesso tremendo com a música chamada Luz Neon. Que toca até hoje. E logo quando eu entrei no Gamação, eu entrei sem expectativa nenhuma. Eu entrei assim. Nossa. Vou entrar e vou fazer mais um trabalho. Exatamente. Ó, você está convidado para fazer parte do grupo Gamação. Ah, que legal. Só que antes disso, teve uma história. Que inclusive só o Nelson Rubens sabe. Eu fui... Como que ele fala? Ok, ok. Ok, ok. Ele fala que ele não inventa. Ele não aumenta. Ele inventa. Como que é? Sim. Aumenta, mas não inventa. Eu fiz parte do Soweto. Muito... Assim, quase ninguém sabe disso. Eu saí do Badabauê e entrei no Soweto a convite do Chris Everton. Que é o pandeirista do Soweto. E seguido o Belo? O Belo saiu e eu entrei. Então você entrou na gestão do Denilson. Exatamente. Foi isso. Exatamente. Então você entrou quando o Belo saiu. O Belo saiu no Farol das Estrelas, naquele CD explodido. E eu entrei. Tá. E no caso, quando ele entrou, ele hoje, até hoje, ele tem uma briga judicial com o Denilson. É. Na época você já sabia dessa briga judicial? Na época não, né? Porque estava tudo muito tranquilo ainda. Isso, estava tudo muito tranquilo. Depois que foi fomentando essa história de que ele tinha investido um certo valor e tudo mais e o Belo tinha saído, mas ele não tinha visto lá uma coisa contratual que eu até me isento de falar, porque a gente não... Você ficou quanto tempo no Soweto? Meses. Por quê? Entrei no Soweto e aí tinha, bem na época, aqueles concursos que a Globo fazia com o Faustão. Sim. Ah, saiu a dançarina do Chan. É. Aí fazia o concurso para ver quem ia participar. Sim. Saiu o vocalista do grupo tal. Então eles quiseram fazer o seguinte. Vagninho, você vai cantar aqui esse tempo, mas depois a gente quer fazer um concurso. Mas você já... E aí a vida nos propõe outras histórias, né? O que te levou? Eu me afastei do Soweto e logo depois eu recebi um convite do grupo Gamação. Entre Ademir Fogaça, Rogerinho Chinês e Emerson Marciano e o Cidinho da Transcontinental, que é uma rádio que apoia muito o samba. Entendi. Vem pro Gamação e falei, ah, já que eu tô aqui, então vamos. E a proposta foi boa. E a proposta foi boa. Você vai ser o Linha de Frente, você vai ser o vocalista e a gente vai gravar os CDs e tudo mais, as músicas. E deu no que deu. Tá, e ficou quanto tempo? Quinze anos. Quinze anos também. Quinze anos lá. Sempre você demora, né? Fica tanto tempo, né? Eu demoro relacionamentos longos. Relacionamentos longos, né? Olha, esse rapaz gosta. Eu gosto de relacionamento longo. E por que saiu? Na verdade eu não saí, o grupo se diluiu. Ah, mas o que é diluir pra você? Um, igreja. Foi pra igreja, virou pastor. Sim. Tá lindo demais, que é o Jefferson. Beijo pra você. Gosto demais dessa família linda. Igreja. O outro também, que é o Emerson Marciano. Sim. Ele é um músico, maestro extraordinário. Começou a tocar na igreja, pum, ficou na igreja. Sim. Ficamos em três. Entendi. Grupo não é o KLB. Não dá pra fazer o KLB. Entendi. Tem que ser um grupo. Aí acabou. Aí, olha, não dá mais o grupo, eu vou continuar a minha carreira, porque é o que eu sei fazer. Cantar, dançar, interpretar, atuar. E você? Ah, eu vou, sei lá, que é o Rogerinho, que tocava pandeiro. Eu vou trabalhar e tal. Eu falei, beleza. E você, Ademir Fogaz, que é o compositor? Certo. Ele falou, vou continuar compondo, tendo os meus royalties, meus conexos, e vou fazer os meus bagodes, meus sambas e tal. Então ficou praticamente o grupo Gamação, o Vagninho e Ademir Fogaz. Entendi. Acabou. E aí acabou o grupo e você seguiu a carreira solo. Só que não... Se amanhã eu depois pintar uma proposta, de repente vamos voltar ao grupo, fazer um projeto, eu volto, a gente faz um projeto, mas a carreira solo eu não largo. Entendi. Que é muito boa. Que é muito boa, inclusive. Nossa, sensacional. A gente não podia deixar de falar também de gente muito boa, que é a Eliana de Lima, que foi sua madrinha, né? É, minha madrinha até hoje. Fala um pouco dela pra gente. A história da Eliana é muito, muito cômica. Na época eu anunciava personal trainer naquele primeira mão. Sei, o amarelinho também tem. Aquele amarelinho, o amarelinho na primeira mão. E tem os dois, né? E aí ela pegou uma... Na época ela estava bem robusta e tal, ela queria pegar umas academias. E eu dava aula pra um monte de gente. E ela um dia me ligou. Ah, Eliana, tá bom, eu vou aí, na tua casa. Mas eu não sabia que era Eliana de Lima. Aqui é a Eliana, tá bom. Tá, você me passa seu endereço. Você quer quantas aulas por semana? Eu quero duas aulas por semana momentaneamente. Que você é personal. Isso. E aí eu comecei a dar aula pra ela. Na hora que eu cheguei lá, eu falei, mas Eliana de Lima, pelo amor de Deus. Meu Deus, imagina. Você chega e dá de cara com Eliana. Aquela emoção de fã, fanzaço. Rainha do pagode. Rainha. Rainha do samba, de tudo. Eu falei, meu Deus do céu, Eliana de Lima. E foi daí a nossa, a nossa, começamos daí a nossa amizade. E aí, com esse esposo, as filhas, quase fui praticamente padrinho da Mariana. Que delícia, que ótimo. E é muito grato, né? É muito, eu sou eternamente grato por ela. Ela tá em toda a minha vida, no meu release, aonde eu vou, falo dela. E é uma querida, viu? É uma queridona. Eu imagino, eu imagino. E hoje como é que você deu a música pra gente encerrar nosso bate-papo? Bom, hoje é um pouco, foi o que a Eliana falou pra mim há umas três semanas. Eu aderi isso à minha vida. Hoje, infelizmente, o público é fã da sua música, enquanto ela durar. Depois que a sua música passar, eu já não sou mais seu fã. Eu vou pra outra que vai vir cantar. Entendi. A música da Anitta, a música da Ludmilla, ou a música do Mumuzinho, ou do Exalta Samba, ou do Péricles, enfim. A música que tiver, no momento, é a que toca meu coração, então eu sou fã da música. Antes, nós éramos fã do artista. A gente seguia o artista, e o artista ia lá pra não sei aonde, você ia atrás dele. Ia por ele. Por ele, independentemente da música. Hoje, a música, eu vejo nessa situação, um pouco delicada, nesse sentido, pelo fato das pessoas não aderirem mais à música, ao artista. Entendi. Entendeu? Mas aí, a gente vai agora escutar uma música boa. E agora? E agora? E agora? É e agora? Deixei de viver, imaginando que um dia tudo iria mudar. Vocês vão ouvir daqui a pouquinho. E claro que você não pode deixar de seguir nas redes sociais esse grande artista. É verdade. Ó, gente. Vagninho Matias. V de Vitória. V de Vitória. Todas as redes? Todas as redes. Facebook, Instagram, site, Twitter, tudo. Tudo, tudo. Vamos lá junto. Sigam também a gente. Blog da Lisa, Lisa Gomes Repórter, www.blogdalisa.com.br para notícias dos famosos. E eu quero encerrar assim, com música. Você canta pra gente, vai. Gostoso é fazer amor, gostoso é fazer amor, gostoso é fazer amor. Beijando. Tchau, gente. Beijo muito. Beijo muito.